Oi gente, eu sou a Giacima Shizuki e tô de volta para mais um vídeo no canal. Gente, hoje a gente vai ver nesse vídeo aqui 10 momentos emocionantes do futebol brasileiro. Tô adorando trazer esses vídeos aqui nessa temática pra vocês. E tô adorando também que vocês também estão adorando, tá? Então se vocês querem mais vídeo assim, muito joinha. Deixe aqui embaixo as suas sugestões e hoje eu não quero enrolar muito. Então bora direto pro Rietti. Além dos gols históricos. Dribles fantásticos. Jogadas incríveis que parecem de videogame. Nossa, mano! O futebol também nos proporciona momentos únicos e emocionantes. Momentos que são difíceis de esquecer, desde acidentes inacreditáveis e as atitudes mais incríveis dos jogadores dentro de campo, que demonstram respeito e mostram que o futebol não é só um jogo. Um exemplo disso foi quando o jogador do Dnipro deu uma de herói ao tentar salvar a vida do capitão do Dinamo, Kiev. O jogador do Dinamo ficou inconsciente depois de colidir com o goleiro do Dnipro em 2014. Ou então quando o Francis Conet viu o choque dos jogadores do time adversário e foi ajudar o goleiro até a chegada dos médicos. Mas antes de começarmos esse vídeo, é importante que você já deixe seu like e se inscreva aí no canal para não perder nenhuma novidade. Agora que você já deixou seu like e se inscreveu no canal, vamos conferir 10 momentos emocionantes do futebol. Se você quer ganhar dinheiro sem sair de casa, você precisa conhecer a 1x agora. A 1x é o maior site de treino esportivo do mundo. Está há mais de 10 anos no mercado e tem como parceiros o Barcelona, o Chelsea e outros grandes times de futebol. Dá 1x, você também pode fazer seu trade em diversos outros esportes, aumentando a sua chance de faturar alto. Cristiano Ronaldo O que é em algum local diferente, alguns torcedores não resistem a oportunidade e invadem um campo para tentar abraçá-lo ou então tirar alguma foto. Em uma partida pela Champions League, a Juventus enfrentou o Manchester United na Inglaterra. Dois torcedores invadiram o campo no final da partida para abraçar o Cristiano. E a atitude de Cristiano foi surpreendente. Nossa! Nossa, gente! Podia ter pelo menos soltado o cara, né? Meu Deus! Meu Deus! Tadinho, mano! Tirou a foto toda agarrada pelos outros. Em 2014, o capitão do Dinamo Kiev, Ole Rousseff, ficou inconsciente ao colígio de com o goleiro do Dnipro. O jogador do último adversário, o Jabakan Kava, tentou ser um herói quando forneceu ajuda a Rousseff, que mais tarde foi retirado em uma maca. A intenção do jogador do Dnipro era abrir a boca do adversário para que ele não enrolasse a língua e assim pudesse respirar. Entretanto, alguns médicos dizem que o correto a fazer nessa hora é colocar a pessoa deitada de lado e chamar o atendimento médico. De qualquer forma, a intenção de Kava foi de ajudar o jogador adversário, deixando de lado a rivalidade, para tentar preservar a vida do outro jogador. Nossa, mano, que tenso! Depois de uma grande partida, boa parte dos jogadores gostam de comemorar a vitória e a atuação com a família. E o Lucas Moura, depois de ter marcado o hat-trick na vitória por 4x0 do Tottenham, ele levou o filho para o gramado no final da partida, para celebrar a vitória, e recebeu todo o apoio da torcida. Aê! Cara, que legal, mano, quer ver? Aê! Galera, me vibrando! Depois de uma vitória por 5x0 do Barcelona no Real Betis em 2018, o jogador Andrés Guardado levou seu filho para conhecer o Messi. Messi! 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 Que legal! Mano, muito fofinho, muito lindinho esse neném! Como te chama? Maxime! Maxime! Obrigada, eu aguardo a sua sorte! Francis Coné No jogo do Campeonato Tcheco, por pouco não acabou em tragédia Após um choque do goleiro com o zagueiro do próprio time Aos 28 minutos do primeiro tempo Após o choque, o goleiro ficou caído no chão sem reação Foi quando o atacante Francis Coné, do time adversário Chegou e viu que a língua do goleiro estava enrolando E segundo ele, isso iria impedir a respiração Gente do céu Christian Pulisic O Pulisic é americano e atuava pelo Borussia Dortmund Antes de jogar no Chelsea No passado, o time esteve em uma competição de jogos de pré-temporada Nos Estados Unidos, onde o Pulisic é um verdadeiro ídolo E após a partida ter terminado, um fã invadiu o gramado Mas isso aconteceu Cara, ele soltou o microfone como que eu não queria nada Olha só que massa No dia 11 de abril de 2017 O ônibus da delegação do Borussia Dortmund Foi alvo de um atentado a bombas Depois de saírem do hotel Pouco antes da partida contra o Monaco Pelas quartas de final da Champions League O Bartra foi o único ferido E por conta disso, ficou fora dos gramados por um mês Depois de ter vencedor Nossa gente, tadinho Os jogadores do Borussia Os jogadores do Borussia após o apito final decidiram prestar uma homenagem junto com a torcida Para o jogador que ficou ferido Ai que lindo Francesco Totti O Totti sempre foi um grande ídolo na Roma Afinal, ele recusou grandes times e grandes ofertas para dedicar toda a sua carreira ao clube Ele se aposentou com 41 anos Fez mais de 700 jogos E marcou mais de 300 gols em toda a sua carreira E na sua despedida O estádio inteiro se emocionou Cara, que massa O Florenzi O Florenzi Gente, é muito bonito ver assim Como muitos deles Têm isso muito como uma família Entendeu? Assim Vai além de um trabalho Vai além de apenas um jogo Entendeu? Eles se tratam como família Têm um carinho assim como família E tanto do time em si Quanto dos torcedores Da torcida para os jogadores Dos jogadores para a torcida Eu acho isso muito bonito Marcou o segundo gol da Roma na vitória por 2x0 Se empolgou e correu para as arquibancadas Pula a seleção Ela me disse que iria ao estádio E que eu iria fazer um gol Minha família me deu essa paixão pelo futebol E eu quero compartilhar minha alegria com todos Virada histórica Em uma partida da Champions League Entre Tottenham e Ajax O Tottenham já estava quase que eliminado Só que o Lucas Moura brilhou muito Ele marcou 2 gols e deu esperança para o time E quando faltavam alguns segundos para o final do jogo Ele fez isso para dar a vitória ao time Como é que é que eu não enxerguei direito O cara ali que marcou o gols Que massa O pé responde ao coração Eu sou o Gustavo Marques e vou ficando por aqui Se você gostou não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Um abraço a todos E até o próximo vídeo A gente fica feliz Foi por uns Tipo caramba que massa E fica triste para os outros Que ficam lá morrendo Mas enfim E é sobre isso Para ter um vencedor Sempre tem que ter alguém que perde E está tudo bem Mas enfim gente Muito, muito, muito da hora É muito da hora ver que Tipo assim No fundo No fundo Nos momentos assim Sérios mesmo Não tem esse bagulho de rivalidade Todos se ajudam Todos se apoiam E é sobre isso Teve muita atitude Muito bonita Aqui que a gente conferiu juntos E vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Espero que vocês tenham gostado do react Se gostaram Por favor Apoiem muito Que só aí eu vou poder Trazer mais conteúdos assim Para vocês Tá bom? Beijo grandão Muita, muita mãe Sayonara Tchau